Em movimento Em movimento O LAC está fechado. A área está limpa. Gás chegando. Nova zona segura localizada. Atenção. Tem uma equipe inimiga te caçando. 25 restando. Olho aberto. Caixa de armamento aliada a caminho. VEHICULO INIMIGO! Certo. O círculo está se fechando. Achei uma pistola aqui. A gente está na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Tenho projéteis para lançador aqui. Tenho projéteis para lançador aqui. Vamos lá. Realocando. Caixa se aproximando. Realocando à zona segura. Peguei movimentação Você chegou ao top 10 Está se aproximando Vamos para a zona segura Alvo marcado Alvo marcado Alvo já era Isso é uma vitória Você pegou o que era seu E fez ele se matar Alvo marcado Alvo marcado Alvo marcado